A interpretação se os deputados que concorrem às eleições autárquicas devem ou não participar no debate que aprova o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano foi suscitada pela bancada do PAICV. Aquele partido da oposição socorreu-se do Regimento da Assembleia Nacional para invocar que os deputados que concorrem às eleições autárquicas de 1 de dezembro não podem aprovar o documento. O que eu quero saber é como é que alguém que está suspenso pode votar, por exemplo, no Orçamento. É que ou está suspenso ou está cá a votar. Não pode, com comitante e simultaneamente, estar suspenso e votar. A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, teve uma visão diferente, pois no seu entender existem exceções. O artigo 97 tem sete números. Efetivamente, o número 4 estabelece o seguinte. Os titulares dos órgãos, funcionários e agentes referidos no presente artigo que se candidatem a qualquer cargo eletivo consideram-se automaticamente suspensos das funções que desempenham a partir da data da apresentação formal da candidatura, sem perda de direitos. Ante ao impasse, uma concertação em sede da Conferência de Representantes, após a suspensão dos trabalhos, clarificou a polémica. E a conferência é unânime em como aplica-se, sim senhor, o artigo 97, número 4. Portanto, foi uma decisão por unanimidade da Conferência dos Representantes. O que é que significa que todos os senhores deputados, todos eles, que fazem parte das listas para as autárquicas, quer para a Assembleia, quer para a Câmara Municipal, têm mandatos suspensos. Como mandatos suspensos não devem estar cá. E eu pedia a vossa compreensão, salvo a deputada Jaqueline Rocha, que como já é titular, ela e a senhora deputada Dora Oriana, são titulares já. Então, em relação a elas, diz-se que se aplica o número 5 do artigo 97. Portanto, são exceção.